Está fazendo mais um ano Ela me trocou pelo meu melhor amigo E por isso vivo triste, alegria não existe Solidão mora comigo E por isso vivo triste, alegria não existe Solidão mora comigo Volta, meu bem, que eu estou te esperando Volta, meu bem, continuo te amando Volta, meu bem, que eu estou te esperando Volta, meu bem, continuo te amando Ninguém dá razão a ela Desprezou seu próprio lar Mesmo assim ainda Peço pra ela voltar Eu perdoo o que ela fez O que ela fez comigo E por isso vivo triste, alegria não existe Solidão mora comigo E por isso vivo triste, alegria não existe Solidão mora comigo Volta, meu bem, que eu estou te esperando Volta, meu bem, continuo te amando Volta, meu bem, que eu estou te esperando Volta, meu bem, continuo te amando Volta, meu bem, continuo te amando Volta, meu bem, continuo te amando Eu perdoo o que ela fez Volta, meu bem, continuo te amando E por isso vivo triste, alegria não existe, solidão mora comigo Volta meu bem, que eu estou te esperando Volta meu bem, continuo te amando Volta meu bem, que eu estou te esperando Volta meu bem Ela foi embora, nem ligou pra mim Levou todo o amor, ela me arrasou, ela quer ver meu fim Ela jurou que me adorava Tudo falsidade, na realidade ela me enganava Levou minha paz, vou sofrer demais, eu não esperava Levou todo o amor, ela me arrasou, ela quer ver meu fim Levou todo o amor, ela me arrasou, ela quer ver meu fim Eu lhe entreguei o meu coração E por isso sofro, estou quase louco nessa solidão Me deixou sozinho, fiquei muito triste, fiz essa canção Ela foi embora, nem ligou pra mim Levou todo o amor, ela me arrasou, ela quer ver meu fim Levou todo o amor, ela me arrasou, ela quer ver meu fim Levou todo o amor, ela me arrasou, ela quer ver meu fim Levou todo o amor, ela me arrasou, ela quer ver meu fim Amigo Amigo Por favor, leve essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Um coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Amigo Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão 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 Principalmente os momentos felizes Que existiu entre eu e você Eu não esperava Nosso amor chegar ao fim Mas você escreveu um bilhete Dizendo que tudo acabou para mim Mas você escreveu um bilhete Dizendo que tudo acabou para mim O que será de mim agora? O que será? Seus carinhos seus O que será? Me dê mais uma chance Eu lhe peço pelo amor de Deus O que será de mim agora? O que será? Sem os carinhos seus O que será? Me dê mais uma chance Eu lhe peço pelo amor de Deus Sei que vai ser difícil Esquecer que amei você Principalmente os momentos felizes Que existiam entre eu e você Eu não esperava nosso amor chegar ao fim Mas você escreveu um bilhete Dizendo que tudo acabou para mim Mas você escreveu um bilhete Dizendo que tudo acabou para mim O que será? O que será de mim agora? O que será? Sem os carinhos seus O que será? Me dê mais uma chance Eu lhe peço pelo amor de Deus O que será de mim agora? O que será? Sem os carinhos seus O que será? Me dê mais uma chance Eu lhe peço pelo amor de Deus O que será de mim agora? O que será? Sem os carinhos seus O que será? Me dê mais uma chance Eu lhe peço pelo amor de Deus O que será de mim agora? Maria passou E ninguém viu Mas cadê a Maria? Maria sumiu Maria passou E ninguém viu Mas cadê a Maria? Maria sumiu Maria, menina bonita Do laço de fita Que um dia eu amei Mas cadê a Maria? Seu moço eu não sei Onde anda Maria? Seu moço eu não sei Maria, menina bonita Do laço de fita Que um dia eu amei Mas cadê a Maria? Seu moço eu não sei Onde anda Maria? Seu moço eu não sei Maria morou No meu coração Mas não entendeu A minha paixão Hoje em dia Hoje em dia Já me esqueci Longe de Maria Posso ser feliz Maria, menina bonita Do laço de fita Que um dia eu amei Mas cadê a Maria? Seu moço eu não sei Onde anda Maria? Seu moço eu não sei Maria, menina bonita Do laço de fita Que um dia eu amei Mas cadê a Maria? Seu moço eu não sei Onde anda Maria? Seu moço eu não sei Mas cadê a Maria? Seu moço eu não sei Onde anda Maria? Seu moço eu não sei Seu moço eu não sei Mas cadê a Maria? Seu moço eu não sei Onde anda Maria? Seu moço eu não sei Menina que chega na praia E fica olhando as ondas do mar Depois senta na Maria? Depois senta na areia Baixa a cabeça E começa a chorar Chego pra ela e pergunto Linda menina O que aconteceu? Seu rosto banhado em branco Solução do ela respondeu Perdi meu amor Nas águas do mar Com seu moço O que farei A não sei lamentar Perdi meu amor Nas águas do mar Nas águas do mar Nas águas do mar Com seu moço O que farei A não sei lamentar Perdi meu amor Peço e menina Não chorem Nada adianta Esse seu lamento A vida nos dá alegria E também Exitar o sofrimento O tempo vai apagando Lentamente Esse seu passado Você será feliz Quando encontrar Outro namorado Termina da praia E tenta encontrar Seu amor que se foi Para sempre Para sempre Nas águas do mar Termina da praia Tente esquecer Porque ele se foi E nunca mais Voltará pra você Termina da praia E tenta encontrar Seu amor que se foi Para sempre Nas águas do mar Termina da praia Termina da praia Só porque você Você voltou Você voltou Para mim Me trazendo todo amor Todo amor que eu tive um dia E de mim E de mim você roubou Entregando a outro alguém Que nunca lhe teve amor Você voltou Você voltou Arrependida Quis meu perdão E eu lhe dei E eu lhe dei O meu perdão Porque lhe amo De coração Minha saudade Minha saudade teve fim Só porque você voltou Só porque você voltou Você voltou para mim Me trazendo todo amor Todo amor que eu tive um dia E de mim você roubou Entregando a outro alguém Porque nunca lhe teve amor Você voltou Arrependida Quis meu perdão E eu lhe dei E eu lhe dei O meu perdão Porque lhe amo De coração E eu lhe dei O meu perdão Porque lhe amou De coração Em cada rosa que eu vejo Eu penso em você Em cada rosa que eu vejo Eu penso em você Não consigo viver Sem o seu amor Não consigo viver Sem o seu calor Você é tudo que tenho Na minha vida Você é o meu sonho Que eu sempre sonhei Menina bonita Menina bonita Meu primeiro amor A coisa mais linda Que eu encontrei Um dia Um dia Em cada rosa que eu vejo Eu lembro Eu penso em você Em cada rosa que eu vejo Eu penso em você Eu penso em você Não consigo viver Sem o seu amor Eu consigo viver Sem o seu calor Você é tudo que tenho Na minha vida Você é o meu sonho Que eu sempre sonhei Menina bonita Meu primeiro amor A coisa mais linda Que eu encontrei Um dia partiste Pra longe sozinho fiquei Onde andarás Agora não sei Com quem estás Nesse momento Menina o meu dia a dia É muito ruim Sem você Aqui perto de mim Minha vida É um sofrimento Nada Mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo Na vida De que vale a beleza Da flor Se eu não tenho Mais seu carinho Se eu não sinto Mais seu calor De que vale ter tudo Na vida De que vale a beleza Da flor Se eu não tenho Mais seu carinho Se eu não sinto Mais seu calor Hoje Eu estou Tanto livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo Aos meus pés De que vale ter tudo Na vida De que vale a beleza Da flor Se eu não tenho Mais seu carinho Se eu não sinto Mais seu carinho De que vale ter tudo Na vida De que vale a beleza Da flor Se eu não tenho Mais seu carinho Se eu não sinto Mais seu calor Sei Outro Outro Alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Se eu não sinto Mais seu carinho Se eu não sinto De que vale ter tudo Na vida De que vale a beleza Da flor Se eu não tenho Mais seu carinho Se eu não sinto Mais seu calor De que vale ter tudo De que vale a beleza De que vale a beleza Da flor Se eu não tenho Mais seu carinho Não Eu não quero mais ficar aqui Chega Chega Dessa vez Tenho que partir Você Só pensa em me magoar Será Que também É pecado Amar Menina Não pensa Na vida E sai por aí Fazendo loucuras E vive A sorrir Sorrindo Rapaz Que tanto Lhe quer Será Que o amor Hoje em dia Não tem Mais valor Ninguém Compreende Essa grande dor Que eu sinto No medo Por essa mulher Não Eu não quero Mais ficar aqui Chega Dessa vez Tenho que partir Você Só pensa em me magoar Será Que também É pecado Amar Menina Menina Não pensa Na vida E sai Por aí Fazendo Loucuras E vive A sorrir Sorrindo Rapaz Que tanto Lhe quer Será Que o amor Hoje em dia Não tem Mais valor Ninguém Compreende Essa grande dor Que eu sinto No peito Por essa mulher Será Que o amor Hoje em dia Não tem Mais valor Ninguém Compreende Essa grande dor Que eu sinto No peito Por essa mulher Será Será Que o amor Hoje em dia Não tem Mais valor Ninguém Compreende Essa grande dor Ela diz Que vai embora E lamenta Toda hora Em ter Me conhecido Diz Que sou Um mau Rapaz E que eu Não sigo Mais Para ser Seu marido Pensa Que eu Vou Morrer Ou Talvez Enlouquecer Por Causa Dela Querida Estás Enganada Não me perco Nessa estrada Porque eu Conheço Ela Por amor Eu já Sofri Por amor Sofri Demais Mas A tudo Superei Recuperei A minha Paz Se Se você Quer Ir Embora Não Sou Eu Que Quero Assim Querida Podes Partir Que eu Ficarei Aqui Por favor Não pense Em mim Querida Podes Partir Que eu Ficarei Aqui Por favor Não pense Em mim Ela Diz Que Vai Embora E Lamenta Toda Hora Em Ter Me Conhecido Diz Que Sou Um Mal Rapaz E Que Eu Não Sivo Mais Para Ser Seu Marido Pensa Que Eu Vou Morrer Ou Talvez Enlouquecer Por Causa Dela Querida Estás Enganada Não Me Perco Nessa Estrada Porque Eu Conheço Ela Por Amor Eu Já Sofri Por Amor Sofri Demais Mas Adum Superei Recuperei A Minha Paz Se Você Quer Ir Embora Não Sou Eu Que Quero Assim Querida Podes Partir E Eu Ficarei Aqui Por Favor Não Pense Em Mim Querida Podes Partir E Eu Ficarei Aqui Por Favor Não Pense Em Mim Querida Podes Partir E Eu Ficarei Aqui Por favor Não Não Dar Certo Eu Viver Mais Ao Seu Lado Não Vai Dar Certo Eu Já Vou Dizer Por Quê Já Ando Cheio De Viver Sempre Enganado Sempre Traído Humilhado Por Você Não Diga Agora Que Tudo Isso É Mentira Não Fale Nada Porque Eu Mesmo Lhe Vi Você Saindo Do Motel Com Outro Homem Naquela Hora Confesso Quase Morro Da Traição Em Jesus Cristo Se Livrou Todo Mundo Indimorou O Modo De Você Agir E Para Minha Traição É O Bastante Não És A Mesma De Antes Eu Não Fico Mais Aqui E Para Minha Traição É O Bastante Não És A Mesma De Antes Eu Não Fico Mais Aqui Eu Vou Embora E Por Favor Não Diga Nada Fique Calada Que É Melhor Para Você Mas Sentirás O Que Eu Sinto Agora E Nessa Hora Saberás O Que É Sofrer Me Dê de Tudo Carinho Casa E Comida E Mesmo Assim Você Ainda Me Enganou Mas Algum Dia Sentirás A Minha Falta E Nesse Dia Você Vai Me Me Dar Valor Da Traição Nem Jesus Cristo Se Livrou Todo Mundo Ignorou O Modo De Você Agir E Para Minha Traição É O Bastante Não Não A Mesmo A De Antes Eu Não Fico Mais Aqui Da Traição Nem Jesus Cristo Se Livrou Todo Mundo Ignorou O Modo De Você Agir E Para Minha Traição É O Bastante Não És A Mesma De Antes Eu Não Fico Mais Aqui Da Traição Nem Jesus Cristo Se Livrou Todo Mundo Ignorou O Modo De Você Agir E Para Minha Traição É O Bastante